É com DJ FB que vai começar a disputa No set tá virando aqui, vai começar a disputa Joga o peito, vai. Joga a bunda, vai. Joga o peito, joga a bunda, joga o peito, joga a bunda Chacoala, 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 chacoala Toma Oh, malha sucessada, é outra parada, entendeu? É sorte a joga esperança, é putaria, do começo até o final Chacuara, 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 chacuara Esse é o pique, vambora, tá apenas começando Foi na treta que tu brotou de tarde, tava mó salzão e tu querendo amor Será tu tava ligada que tem ar na base? Deve foi sua amiga que divulgou Rai tu deu pros irmãozinhos Engravidou, engravidou e brigou com a mamãe porque não apareceu o pai Mas a avó vai cuidou, avó cuidou Rai tu deu rai tu deu rai tu deu rai tu deu pros irmãos Rai tu deu 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 pros irmãos Vem com a fumaça do beck subindo, é a fumaça do beck subindo, é a fumaça do beck subindo, é a novinha com a boca descendo Vai no movimento, vem no movimento, vai, vai no movimento Vem no movimento, vai, vai no movimento E o movimento que ela faz, o movimento que ela faz, o movimento que ela faz Vai fazendo movimento, vai fazendo movimento Descendo Vai ser papapá, vai ser papapá, vai ser papapá Vai ser papapá, vai ser papapá, vai ser papapá Vai ser papapá, vai ser papapá Vai ser papapá, vai ser papapá PJFB que vai mandar esse novo movimento DJFB que vai mandar esse novo movimento Ela vai rebolando, vai subindo e descendo Bota a mão na cinturã e deixa ir até o chão Descendo, 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 descendo Toma, 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 Eu fico muito amarrado quando tu rebola, porra Eu fico muito amarrado quando tu rebola, porra Oi novinha de Niterói, mostra o teu talento Rebola, rebola, rebola Rebola, 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 rebola Joga a bunda pra esquerda, joga a bunda pra direita Para os não passar nessa é taco, rebola Para os não passar nessa é taco, rebola Para os não passar nessa é taco, rebola Fica de quatro, olha pra trás Rebola pro macho dela Rebola pro macho dela Tá dá sete rebola, sete rebola, sete rebola Vinha novinha Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, 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 roub она Rebola, rebola, roub outra Seu querer to Prophet Cobb bona pra esquerda Ne winda Acera o coração Acera o coração Acera você O café Acera por translói CO Acera o coração Arramenta Balazana Joga na pepeca Para as inimigas tu joga o cabelo E pra que ver você joga o rabo Para as inimigas tu joga o cabelo E para os cria tu joga o rabo Fica de 4, fica de 4, fica de 4, fica de 4, fica de 4 Vai rebolando pra cima e pra baixo Fica de 4, fica de 4, fica de 4 Vai rebolando pra cima e pra baixo Ela vê o FD e é bola 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 Eu sento rebolando chamando seu nome Eu sento rebolando chamando seu nome O FB tô sensualiza e senta de vadorim Desce no vestido, vestido, vestido o macetinho Desce arrastando a bunda sol e vina na bunda Desce arrastando a bunda sol e vina na bunda onde as meninas descem rebolando, quica no gostoso sapar dá o clima empene-pene-pene-pene-pene-pena empene-pena empene-pene-pena empene-pena empene-pena tacando rabão com forces gula-xando nem mais apresipina empina empiá empiná empina empinatão empinitão 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 Impiniton Ela ta rebulando Somos cebola Então vem descer a tchaca Vai subir na tchaca Então vem descer a tchaca Vai subir a tcheca, então vem descer a tcheca Vai subir a tcheca, então vem descer a tcheca Vai subir a tcheca, vai Joga tcheca, tcheca, joga tcheca, joga tcheca Vem jogando essa rabeta aqui no bali junto com a sangue Vem jogando essa rabeta aqui no bali junto com as suas amigas Vem jogando danadinha, pra tropa dos cria Vem jogando danadinha, pra tropa dos cria Vem jogando sua sapequinha Vem jogando sua sapequinha Ela não para, joga bunda na minha cara 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 Ela sabe que no baile chama atenção Tá com as suas amigas fazendo a posição E vai jogando o rabetão Vem jogando o rabetão Vai jogando o rabetão Com essa rabeta gigante, me mata de tesão Vai, vai jogando o rabetão Vem jogando o rabetão Vai jogando o rabetão Vai jogando o rabetão Com essa rabeta gigante, me mata de tesão Vai joga bunda pra mim 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 Vai jogando a mim Tá o titi que tá tocando Tu vai balançando na bunda Ela fica de 4, pica de 4, pica de 4, pica de 4 E quando o tou pesa no baile Ela vão sensualizar Fica de quatro, joga na cara Joga o cabelão e faz cara de safada Mão no joelhinho, aponta a bunda pra inimiga Enquanto ela olha, você sensualiza Enquanto ela olha, você sensualiza Olha pro DJ, dá uma tremedinha Desce gostosa, mostrando malícia Desce gostosa, mostrando malícia Joga de ladinho Você vem gostando que eu vou te assarrando Você vem gostando que eu vou te assarrando Você vem gostando que eu vou te assarrando Ela ficou de quatro e o rumbo mexendo Ela olhou pra trás, quer ver o papel? De quatro, papel, 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 papel De quatro, de quatro, de quatro, de quatro De quarto, de quarto, de quarto, de quarto, vai de quarto Então vai de quarto que ela toma De quarto que ela toma Ela que é bola, é mágica com o bumbum Ela senta e rebala com o fumo, ela empina e joga o bumbum Ela chega a jogar no cabelo, mordendo a boquinha da qualquer um Ela senta e rebala com o fumo, ela empina e joga o bumbum Ela chega jogando o cabelo, mordendo a boquinha da qualquer um Eu vou sagando no seu bumbum, eu vou travado no seu bumbum Eu vou sagando no seu bumbum, eu vou travado no seu bumbum Tá vai no DJ FB que tá tocando E ela sensualiza o reizinho que tá cantando E ela sensualiza tão bagatinha Quica de quarto e sensualiza bagatinha Quica de quarto e sensualiza Toma sequência de vá, pula dentro Então toma sua safada Porque tu gosta na cara Vou ligar a brincadeira, toma só sucar da fruta Vou ligar a brincadeira, hoje tu vai às alturas Toma que toma, toma que toma Novinha tu se lambuza Toma que toma, toma que toma Hoje tu vai às alturas Toma que toma, toma que toma Toma só botar da fruta Toma só botar da fruta Toma só sucar da fruta Toma que toma, toma que toma Toma que toma, toma que toma Eu não vou embora Ta esfrega, esfrega Vou amanhecer no baile de favela Vou amanhecer no baile de favela Tô solteiro, vai dar merda FB, tá se de copão, juntinho com ela Tô solteiro, vai dar merda FB, tá se de copão, juntinho com ela FB, tá se de copão, juntinho com ela Ela vem rebolando com a puta Essatechnada vontade de amarrar Desce com a rabeta Sobe com a rabeta Joga esse putão pro menor que é faixa preta Desce com a rabeta Sobe com a rabeta Joga esse putão pro menor que é faixa Desce, 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 desce Pros menor que faixa a pena Vai iniciar, vai iniciar Eu vou descendo no tarefa, subindo, vou no tarefa Vem joga, vem joga, vem joga, vem joga Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Desce e sope, joga essa rapa Desce e sope, joga essa rapa Desce e sope, joga essa rapa Eu vou sentar Eu vou sentar Eu vou sentar Ela sope, ela desce Ela sope, ela desce Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Essas malandras, rastanhadinha, que só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Se ela desce, ela sobe, ela senta, ela quica, essa novinha é o mundo Se ela desce, ela sobe, ela senta, ela quica, essa novinha é o mundo Então senta e rebola, senta e rebola, senta e rebola É só no beat série gold que você vai se envolver Vai sentando pro 2F e vai quicando pro FB Vai rebolando e desce que eu quero ver Vai sentando pro 2F e vai quicando pro FB Vai rebolando, sensualiza e eu quero ver Vai sentando pro 2F e vai quicando pro FB Testagem AO Tô grave batendo e você vai descendo Tirando, descendo FOP Vai feel, vai ''�''. Grave batendo e você vai descendo Grave batendo e você vai descendo Descendo FOP Mas quando o FB mandar, tu vai fazendo movimento Mas quando o FB mandar, tu vai fazendo movimento Tu vai descendo no talento, tu vai subindo no talento Mas só pega leve novinha, dá nada, senão acaba o nosso momento Só pega leve novinha, dá nada, senão acaba o nosso momento Rebalo com bumbum, deslizo com bumbum Eu desço com bumbum, vou sentando com bumbum Rebalo com bumbum, deslizo com bumbum Rebalo com bumbum, deslizo com bumbum Rebalo com bumbum, deslizo com bumbum A beta bate, o bumbum pula A loja do baile tá tudo com a bunda dura A beta bate, o bumbum pula A loja do baile tá tudo com a bunda dura Vai no movimento, vai no movimento Vai no movimento, vai no movimento Vai no movimento, vai no movimento Vai no movimento A gente quarta não vinha jogando bumbum 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vai jogando o rabetão, vem jogando o rabetão, vai jogando o rabetão, com essa rapaz gigante me mata de tesão. Vai jogando o rabetão, vem jogando o rabetão, com essa rapaz gigante me mata de tesão. Jala de novo, jala de novo, jala de novo, joga esse bumbum gostoso. Jala de novo, joga esse bumbum gostoso. Volta a sua só no chão, vai tener na propulsão, joga bundinha pra mim pra rever. Tá muito bom, bota a dueta no chão, vai tremendo por busão Joga a bundinha pra mim pro FB, tá muito bom Farão vinha no Paraná, farão vinha no Paraná Fé de quatro rebolando que eu já tô cheio de tensão Farão vinha no Paraná Ela vai rebolando pra baixo pra cima Ela vai rebolando pra baixo pra cima Daquele jeitinho Desce no macetinho, sobe no macetinho Desce no macetinho, ouvindo o setezinho Desce no macetinho, sobe no macetinho Desce no macetinho, ouvindo o setzinho Quer sentar, quer sentar, quer sentar, quer sentar, quer sentar Eu vi no setzinho Ó, das mina, vai sentar Ó, das mina, vai sentar, ó, das mina, vai sentar Vem, vem, você tá direitinho Já que falou mulher, tu vai ter que sentar Tu tá lentinho pra ninguém desconfiar Já que falou mulher, tu vai ter que sentar Tu tá lentinho pra ninguém desconfiar Senta, 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 senta devagar Senta, 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 senta devagar Vai sentar no talentinho pra ninguém desconfiar Senta, 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 senta devagar Senta, 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 senta devagar Vai sentar no talentinho pra ninguém desconfiar Ai, droga Ai, menina sem fog Vai sentar no talentinho Vai sentar no poche Ela vai descer, ela vai no chão Ela vai descer, ela vai no chão Travessatando, travessatando Eu ouvi aquela mina, no baile de favela Ela não tava sozinha, tava com a amiga dela Eu aguco pra cunela, pra cair lá pra viar Nós desenrolou a treta, satanás, tô lá ver Então cê tá com a perspectora Então cê tá com a perspectora Camu no sul, ele não é? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri